Fala galera, eu ainda estou destruído com essa eliminação, com essa cobertura, foram horas de barco, viagem de avião, e a gente estuda muito, lê muito, eu sou formado desde 2001, jornalista pela Gama Filho, que infelizmente nem existe mais, eu e meu amigo Sandro Gama, vascaíno, mas que nos formamos na Gama Filho, e esse meu vídeo hoje é um desabafo, um desabafo total, porque eu fui cruelmente atacado por apenas fazer uma pergunta ao Tite quando ele se levantava, porque não me deram o microfone, porque eu cheguei no final da coletiva, não sabia da pergunta que tinha sido feita pelo companheiro Fred Gomes, inclusive quero agradecer ao GE, que fez uma matéria fantástica falando da promessa do Tite, e do próprio Tite ter pedido para ser cobrado, cobrar não é atacar, não é xingar, cobrar é perguntar na coletiva, e foi o que eu fiz, para mim eu ainda estava dentro do ambiente da coletiva, eu estava credenciado, eu sou formado, eu sou jornalista, eu escolhi um nicho, eu hoje sou um jornalista que fala de Flamengo, que eu coloco o uniforme do Flamengo, se em alguma regra tiver, que olha, não pode usar camisa do Flamengo no seu ambiente para falar de Flamengo, eu não usarei a camisa do Flamengo, porque eu sou jornalista, em primeiro lugar, eu sou jornalista, eu tenho um compromisso com a verdade, um compromisso em fazer a pergunta que o torcedor, que o espectador quer ouvir, e foi o que eu fiz, que foi a mesma pergunta do Fred Gomes, e que eu não sabia que ele tinha feito, porque eu cheguei ao final, por problemas até inclusive da segurança, tinham muitos torcedores do Penharol e eu não conseguia passar, tinham muitos torcedores na área da zona mista e da coletiva. Eu fui atacado na minha honra, eu fui atacado de todas as formas por uma jornalista, e deixar claro, foi uma apresentadora da ESPN, que citou o meu nome, inclusive. Não sei de outros que estavam presentes, hoje eu soube de um outro que, inclusive, um amigo e que estava nas transmissões da ESPN, e que também foi contra a minha atitude, uma atitude digna, justa, uma atitude onde eu só perguntei o que o torcedor queria escutar, queria que fosse feita essa pergunta, eu não sabia que ela já tinha sido feita, e no entendimento dessa pessoa que me procurou, vai me explicar, ele disse que foi over a minha pergunta, eu estou dizendo para ele, não foi over a minha pergunta. A minha pergunta foi, ela foi pertinente, na parte do momento que eu não sabia que ela havia sido feita. agora, se é para ter um debate de quem, de influenciador, eu não me considero influenciador, né? Eu não me considero influenciador. Eu sou jornalista formado, e esse nome influenciador eu acho muito, não estou aqui para influenciar ninguém. Eu sou jornalista, estou com 46 anos, e me considero um cara muito justo, um cara que defende quem tem que ser defendido, um cara que questiona o que tem que ser questionado. Então eu não posso aceitar ser tratado como apenas, né? Um influenciador. Tem muitos que nunca estudaram, nunca se formaram, também não sou de entrar em briga por isso, mas eu sempre defendi que o jornalista que tem que estar na coletiva e na zona mista, ele tem que ser formado. E isso é um erro que eu considero do Brasil. O jornalista, para mim, tinha que ser formado, tinha que ter estudado, tem que conhecer a profissão que ele exerce a fundo. E eu fiz isso. Eu estudei e eu não estava ali como a jornalista ou apresentadora que eu também não sei se ela é jornalista, como ela falou que eu estava ali como torcedor dentro do ambiente da coletiva. Eu, em momento algum, eu sou mal educado, em momento algum eu desacato alguém, em momento algum eu subo o tom, eu estou lá atrás, eu faço uma pergunta ao Tite e a forma que eu fui tratado por muitos na ESPN, a mesma que me pediu as imagens e eu falei não, as imagens são da Raiz e da Jéssica. Mas atendi-lhes muito bem, passei o contato, como eu sempre tratei todos da imprensa, meus companheiros da imprensa. É uma pena o tratamento que eu estou recebendo como se eu fosse um bandido, como se eu fosse um cara que não deveria estar ali. Quem deveria estar ali? Qual é a regra correta? Eu tenho a minha forma de pensar, eu acho que o jornalista tem que ser formado. Quantos ali realmente são? A minha vontade tem que ser uma realidade? A sua vontade, de quem me atacou, tem que ser a realidade? O que a ética diz? O que diz realmente? E eu, de verdade, o que me assusta é ver que na comissão de muitas associações, eles têm justamente pessoas que nunca estudaram, que nunca se formaram, debatendo sobre algo que eles não teriam condições de debater. Olha esse absurdo! Como que alguém que não é formado quer cobrar comportamento de um jornalista e que, eles nem sabem se é ou não formado, mas quer cobrar algum tipo de comportamento, sendo que ele não é formado, como é que ele pode estar em alguma comissão? Então eu quero entender o seguinte, aonde vamos parar? E eu vou até o fim nessa batalha pelo direito de liberdade de expressão. O que eu fiz ontem foi a atitude mais jornalista, mais jornalística da coletiva. E aí eu tenho que bater palmas ao Fred Gomes, do GR, que fez a mesma pergunta, eu não sabia. E não considero cobrança, viu, Fred? É uma cobrança entre aspas, porque é o que o técnico mesmo falou. Me cobrem. O menino Carlos Daniel, eu não sei se ele é jornalista, e também não trata o influenciador de forma pejorativa não, tá, gente? De forma alguma. O que eu estou falando é o seguinte, há uma diferença, eu sou jornalista formado pela Gama Filho. E o Carlos Daniel, eu não sei se ele faz jornalismo, mas ele fez um post muito interessante. Eu vou trazer aqui, eu vou reagir a alguns aqui, olha isso. Eu prometo pra ti? Ó, ó. Se eu prometi, eu prometo, eu coloquei prometo pra ti? Do que a gente ia fazer gol? Eu coloquei prometo? Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Mas é prometo, é pro não, é, eu projetei, né? Se não, porque, se não... Sim, tá me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque prometo é uma coisa... Ah, tá? Eu não tenho, eu não sou futurista, cara. Tá, tá? Aí eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo. De fato, vejo essas coisas dentro do futebol e fico me perguntando assim, cara, será que ele acha que todo mundo é otário, assim, todo mundo é babaca, né? Não tem nada gravado. O cara fala em rede nacional, ao vivo, que o Flamengo vai fazer gol lá. Podem me cobrar. E aí depois ele mete... Não, sei o quê, não, mas por quê? Não, foi assim, eu não prometi, não. Eu tenho que bater no peito. Prometi, mas os caras não fizeram gol, pô. É melhor, mas bonito, entendeu? Bota a cara, tá falando. Eu falei, eu falei que ia fazer gol, mas não fez. E aí, é isso. Mais bonito do que ficar gaguejando e falando o que não falou, né? Pelo amor de Deus. Esse eu prometi, eu prometi, eu coloquei, pronto. É, exatamente. Carlos Daniel, né? Faz um trabalho fantástico. Eu não sei se ele é formado, mas, de qualquer forma, é o que eu tô falando. Há um preconceito muito grande, de boa parte da imprensa tradicional, da mídia tradicional, com quem faz o trabalho no YouTube, com quem não tem carteira assinada. Então, aqueles que têm carteira assinada, que trabalham, boa parte deles, que trabalham em TVs e rádios e tudo mais, têm um preconceito com a gente que não tem carteira assinada. E eles, talvez, por preferência deles, como eu falei no Instagram, eles gostem de ter carteira assinada e de serem gatinhos, paus mandados dos seus superiores. Eu não tenho superior, eu tenho a minha opinião própria. Isso incomoda. Isso incomoda. Muitos deles nem querem o engajamento, como esse que me chamou, e eu respeito demais. Mas a maioria, e a própria pessoa que me citou lá, a jornalista, essas pessoas, elas buscam sim o engajamento. Oi? Estão me ligando aqui, mas é um negócio de retróleo, sei lá o que é isso. Bem, vamos lá, vamos continuar aqui. A gente teve o Gerson também, falando exatamente do que eu falei. O canhotinho de ouro. E outra coisa, lá dentro do campo, poderia ter sido organizado ou reorganizar o esquema tático, que entrou errado, no meu modo de ver. Então, não adianta, o Tite disse aqui, sem problema, que lá temos amplas possibilidades de vencermos o jogo fazendo um gol. Podem cobrar. Estamos cobrando dele. Hein? Pois é. E tem gente que não gostou dessa cobrança, viu, Gerson, canhota? Cuidado, né, que você está em rádio também. Daqui a pouco alguém vai te atacar. Alguém vai te atacar alegando que você não está agindo da forma correta. Mas é isso, gente. Eu quis dizer porque eu fui muito atacado, fui atacado covardemente, porque eu fiz uma pergunta, né, inclusive é importante a gente trazer que o GE acabou me defendendo, né, da forma deles lá. Eles postaram a matéria, deixando claro que as perguntas foram na coletiva, deixando claro que as perguntas foram na coletiva. Eu acho importante a gente falar sobre isso, que era um ambiente ali onde eu fui extremamente respeitoso. Quem viu sabe que eu fui extremamente respeitoso. Eu não fico xingando, rebateando. Eu não fui momento algum, eu fui torcedor. Eu fui jornalista. jornalista que cobra a realidade, o que o torcedor quer escutar, né. Ó, jornal Globo, o Globo Esporte. Após pedir para ser cobrado por gol do Flamengo no Uruguai, Tite diz, não era promessa, eu projetei. Ele pediu para ser cobrado pela imprensa na coletiva, na próxima coletiva. Ele pediu para ser cobrado. Vocês estão defendendo o indefensável. Eu não tenho o que defender. Eu fui jornalista, extremamente jornalista, né. E quem me ataca está fazendo besteira, né. Ele fala, eu projetei, se não é promessa eu acerto. Sei lá, tudo, eu projetei. Coloquei, eu prometo ou projetei. Você está me cobrando e tem todo o direito, mas eu não prometi. Promessa é uma coisa, pá. Eu não sou futurista. Eu disse que iríamos colocar isso e era o objetivo criar e fazer. Nesse aspecto, sim. Só que promessa não foi. Projetei, sim. Trouxe responsabilidade para mim, sim. Era para fazer o gol, sim. Tudo isso, só o termo, não é. Imaginava, sim, que é a metade das oportunidades, mas não aconteceu. Criou um número grande também. Houve alguns detalhes importantes. A boa performance do goleiro de novo. E precisão, nossa, não teve boa performance. O Flamengo não chutou no gol, o Flamengo não criou. Ele é um encantador de serpente. Ele mente na coletiva descaradamente. Não há a menor condição desse cara. Não há a menor condição desse cara continuar no Flamengo. Vergonhoso, cara. É lamentável, né. Vamos ver o que o Petinho, pedir para você seguir lá o Petinho 43. Hoje não está beleza, galera. Hoje não está beleza. Fomos eliminados. Agora é fácil falar para mudar o time, né. Mudar o treinador, mudar a forma do time jogar. Já fomos eliminados. Agora, o que resta? Agora o que resta é a Copa do Brasil e o Brasileiro. Eu queria Libertadores. Eu queria ser o maior do Brasil. Eu queria ser tetra, galera. Tem que haver mudanças. Essa gestão não está certa. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo não deu um chute ao gol. E quando deu, foi o da Rasqueta sem goleiro. E ele perdeu. Gente, isso foi uma vergonha. Botava a bola na área e não dava em nada. É uma vergonha, galera. Vergonha perder para um time que não tem elenco. Metade do nosso time era a seleção dos caras. Vergonha. Patético hoje. Patético. O time jogou sem vontade. E como sempre, Gerson dando a raça dentro de campo. Melhor em campo. Dando caneta. Indo na bola. E que vergonha do juiz, hein. Dando falta para eles. Que nem foi falta para a gente nada, né. Valeu, galera. É, pertinho difícil. Agora eles vão falar em mudanças e tudo mais. E duvido que o seu adenor continue como técnico do Flamengo. A não ser que eles realmente... Queiram perder. Porque a gente está num momento de eleição no Flamengo. Aí, manter o Tite, é certeza que eles vão perder a eleição, né. Há alguma dúvida que o Tite vai entregar também a Copa do Brasil para o Corinthians? Eu não tenho dúvida. Ah, você está sendo pessimista. Não, eu não estou sendo pessimista, não. E a gente sabe que uma eleição no Flamengo está automaticamente vinculada a resultado. Resultado esportivo, né. O Flamengo, a gente teve os torcedores do Flamengo... Jogadores, né. A frente aí, pessoal. Olha aí. Jogar pipoca no jogador. Jogar pilha, você não podia deixar de jogar no pé. Mas a gente estava só pipoca. Sobe lá na calçada lá. Era só pipoca. Tinha que ter deixado fazer pilha. Os caras foram lá jogar pipoca. Isso aí é protesto pacífico. Direito do torcedor. Não tendo violência, direito do torcedor. O xingamento rolando, mas o xingamento foi pipoca. Pipoca no ônibus do jogador do Flamengo. Tem que jogar, caralho. Você quer Flamengo, porra? Você quer Flamengo? Pipoca. É isso, gente. É isso. Pipoca. Pipoca na panela. É. Pipoca para os pipoqueiros. É isso. Infelizmente, a gente tem que aturar esse momento terrível. Vamos fazer um react aqui ao Raflamelo. Fazer um react aqui ao Raflamelo. Porque ele postou um vídeo. Vim da linha para a Tite. Deixa eu pegar aqui, que ele falou que falou de mim. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Sobre essa promessa, o treinador partiu para o embate. E ficou feio para o Tite, claro. Aliás, deixa eu fazer um agradecimento especial ao paparazzo, que me representou. Representou o torcedor rubro-negro. Toda a nação rubro-negra gostaria de estar ali, no papel de paparazzo rubro-negro, questionando o treinador e cobrando a promessa do gol. O Flamengo, que jogou 200 minutos contra o Peñarol, obviamente os dois jogos, 180 minutos mais os acréscimos, e não fez nem um gol. E aí, Tite, você prometeu ou não prometeu? Primeiro, vamos ao vídeo da coletiva do Tite, no jogo no Maracanã, 1x0 o Peñarol. Fala, Tite. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Olha aí. O Flamengo vai criar metade das oportunidades e vai fazer gol. Me cobre depois. Me cobre depois. A cena que você vai acompanhar agora repercutiu muito na noite de ontem. Vários canais de TV, inclusive, bateram no paparazzo rubro-negro, inclusive a ESPN. Vamos primeiro à cena de paparazzo e Tite. Bota no ar. Gol lá, falou, né? Vai sair gol, né? Vai sair gol, né? Vai sair gol, acabou. Vai sair gol, é? Valeu, valeu. Saiu gol, é. Saiu gol. Saiu gol, é, Tite. Você tá certo, saiu gol. Você tava certo. Tava certo. Aí, reparem que o Tite fala com o paparazzo muito incomodado, dizendo que não prometeu gol, que projetou e que é diferente. Olha, como alguém projeta alguma coisa e diz me cobre depois. Pode me cobrar. Mentiu, Tite. Nós esperávamos pelo menos um gol. Um mísero gol ontem contra o Penharol. Pelo menos daria uma chance de disputar as penalidades. Mas nem isso o seu time incompetente conseguiu fazer. O Arame Liso, o Flamengo com a cara de Tite, não conseguiu. E o Tite, muito incomodado com o paparazzo, não gostou. O clima ficou pesado logo após isso. e repercutiu, e muito. Mas eu vou colocar aqui novamente a promessa do Tite no primeiro jogo do Maracanã. Bota na tela. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Gol lá, falou, né? Vai sair gol, né? Projetei sempre que a minha time... Vai sair gol. Vai sair gol, é? Valeu, valeu. Saiu gol, é? Saiu gol, é, Tite. Você tá certo, saiu gol. Você tava certo. Tava certo. Isso aí. Não desrespeitei em momento algum, fui educado. Aí, meus amigos. Tirem as conclusões. Mas não gostei da atitude da ESPN que largou o aço pra cima de paparazzo rubro-negro. Detonou. Dizendo que o paparazzo não era jornalista e estava ali como torcedor. Eu conheço o paparazzo. Muita gente tem algum tipo de problema com ele. Não gosta por isso, por aquilo. Mas uma coisa que o paparazzo é... Ele é jornalista. É muito Flamengo. Sabe separar as coisas. E ele só fez uma pergunta ao Tite. Só cobrou o gol que o treinador prometeu. Então, bola fora aí para os jornalistas da ESPN que ontem acabaram agredindo paparazzo com palavras. Bom, a demissão de Tite está na mesa do presidente Rodolfo Landin. Ele tem que querer, né, Rafa? Ele tem que querer. A gente tá acompanhando juntos os bastidores aí. Todos que viajaram para cá. E tá na mesa. A demissão do Tite tá na mesa de Rodolfo Landin. O problema é que o Landin tenta ainda, né, segurar. Mas todos na diretoria, todos ao redor de Landin querem. É quase que uma unanimidade. Pressionam o Landin e querem a demissão do Tite. Se vai acontecer ou não. A gente vai saber no decorrer do dia. Mas eu acredito que o Tite não segue no Flamengo. Eu acredito que a gente pode ter essa notícia ainda essa semana. No Mastadar após o próximo jogo do Brasileiro. Agora vai esperar perder mais um? Loucura, né? É isso. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Tchau.